Fala galera, saudações mais uma vez no canal, mais uma dica bem legal Eu preciso proteger arquivos do meu computador Vamos supor que você compartilhe o seu computador com mais alguém Você precisa de alguma forma proteger, fazer com que esse seu arquivo não seja acessado por ninguém E se caso ele for acessado, a pessoa não consiga visualizar absolutamente nada Como que eu faço isso? Eu vou fazer de uma forma bem simples, rápida e tranquila com esse programa bem legal Que é o Locket, é o programa para fazer o que? Ele vai proteger o seu arquivo, na verdade criptografar ele Para ninguém conseguir visualizar nada, vou fazer ele bem prático Eu estou com ele aqui, ele é bem objetivo Bem objetivo mesmo, basicamente são duas opções Para você fazer o que? Selecionar o arquivo e criptografar Ou remover a criptografia Certo? Só reforçando, página do desenvolvedor Tá bom? Se você tiver interesse em testar a aplicação Estou aqui com um arquivinho, só para testar Criei aqui uma pasta em vídeos Desculpa, em músicas E nessa pasta eu criei um arquivinho de texto O nome de teste está em branco, é só para a gente testar mesmo Vou usar o programa para mostrar para vocês Tá bom? Vamos lá, percebam que aqui Dito que ele está aqui ele é visualizável Posso abrir ele com um bloco de notas Com um visualizador único de arquivos Então ele está ali tranquilo Então vamos lá Estou com o Locket aberto Vou adicionar o arquivo, certo? Vou lá na pasta Music Vou selecionar o arquivinho de teste E vou iniciar Acabou, vamos dar uma olhada Ver como que ele ficou Só para vocês entenderem O arquivo vai continuar aqui Só que você não consegue A pessoa que quiser abrir esse arquivo Não vai conseguir visualizar nada Está aqui Não vai saber o que é O que você usou Quero visualizar o arquivo novamente Tranquilo Vamos lá Venho aqui Segunda opção Para tirar a criptografia Vou adicionar o arquivo de novo Certo? E vou dar um Start Percebam que ele é muito objetivo E prático Ele é levinho também Então é uma sugestão de programa Para você usar Em sua seleção operacional Vamos ver como ficou Está aqui Voltou ao normal novamente Está bom pessoal? Uma dica bem interessante Está bom? Espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem com...